Fala aí, gente. Bem-vindo ao nosso canal Sobre a Mente. Quem tá falando é Ricardo. Hoje nós vamos ver nesse episódio de como achar o CAPS. Aí, a primeira coisa que vocês têm que fazer, que não pode esquecer, quando for a primeira vez no CAPS, é levar identidade, CPF e comprovante de residência. Não precisa estar no teu nome, o comprovante de residência, mas tem que levar. Aí você fala, pô, mas como é que eu vou achar o CAPS da minha região, não sei o quê? Então, é isso que a gente vai ver agora na tela do computador. Bora lá? Fui! Então, gente, estamos aqui no computador. Vamos ver agora como achar o CAPS da sua região, aqui no Rio de Janeiro, na capital do Rio. Vamos lá. Aí você bota aqui no Google, CAPS, está aqui no Google, CAPS, Rio de Janeiro. Olha lá, aí tem o site aqui, diretamente da Prefeitura do Rio. Olha lá, Rio, Gov.br. Aí tem aqui, Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, aí tem as explicações. Olha lá, CAPS 2, atendimento diário de adultos. Tem o CAPS, Carla Augusto da Silva, o Magal, que atende área do Manguinhos, Maré, Benfica, Toitia, e deve atender mais áreas também. Vocês têm que ligar, lembrando, vocês têm que ligar, vocês ligam para confirmar o seu bairro, o seu bairro, se ele atende a região do seu bairro. Tem todos aqui aqui que atende na capital do Rio. Aí tem o da Ilha do Governador, CAPS Ernesto Nazaré, tem o CAPS, Dircinha e Linda Batista, atendimento, Guadalupe, Enxia, Trisvaldo Cruz e adjacências aqui, adjacências, ela tem demais lugares, mais bairros, né? Então vocês liguem, lembrando de novo, vocês liguem, se o nome do teu bairro não tiver aqui, ou não tiver adjacências, vocês calculam pela altura do bairro que tá aqui, se é próximo teu. Se o teu bairro não tiver, você liga, aí tem todos os CAPS aqui, CAPS 2 aqui, tá bom? Então é isso aí, vou deixar o link na descrição para facilitar e vamos voltar para o vídeo aí, foi. Então pessoal, agora que a gente saiu do computador e voltou para o vídeo, aí é a sua primeira vez chegando lá no CAPS, tá? Não sei o que, pô, tá chegando a primeira vez. Aí o que que você faz? A primeira coisa que você faz é procurar assistente social e diz por que que você tá procurando o CAPS. Aí ela vai pegar seus dados e tal e te pode encaminhar para o psicólogo, psiquiatra ou os dois. E conforme a sua necessidade, vai ser apontado por uma junta médica, que nem eu falei, de psicólogo, psiquiatra, assistente social e outro profissional que for da sua necessidade. Caraca, tá maior somzão aqui de música eletroica. Mas aí voltando ao vídeo. E o que que o CAPS tem por oferecer para mim? Então, como nós estamos em pandemia, muitas coisas foram diminuídas, né? Apesar que a pandemia já tá acabando, mas ainda não voltou tudo. Mas quando não tem pandemia, o que tem? O que ele oferece é café da manhã, almoço, lanche e tem também as oficinas, né? Que são de música terapia, que são de artesanato, pintura, roda de conversa e passeios. Então, e outra coisa também muito importante, que isso aí é fundamental. O CAPS também te encaminha para você tirar seu RioCard municipal, que é ônibus de linha para você, né? Fazer o tratamento e tal, ter acesso a sua passagem. E também te encaminha a tirar o passe livre, que é o ônibus interestadual. Então é isso aí, galera. Vai ter mais dicas aí na continuação nos próximos vídeos aí de serviços. E você que gostou, achou útil, né? Te adiantou de alguma forma, alguma pessoa, deixa um like aí, um comentário aí, compartilha aí se você quiser aí. Valeu, tamo nessa. Fui!